Oi gente, tudo ótimo Xandeco? Porque agora é hora da gente fofocar sobre BBB 23 aqui no ProFesta E agora oficialmente tá dada a largada pro BBB 23 E o jogo começou lá dentro da casa mais videada do país E a gente vai amar, se alienar e cuidar da vida de cada um dos 22 participantes durante os próximos 100 dias Exatamente, gente, esse BBB começou com tudo, né? Já teve participante desclassificada, patrocinador que quebrou o contrato com a Globo E até treta por causa de emojis, gente Que baixaria sem limites e a gente tem tanta coisa pra fofocar Então aquele conselho de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, pessoal Bom, na última quinta-feira, quando aconteceu a revelação do elenco do BBB 23 ao longo da programação da Globo O Tadeu Schmidt e a Ana Clara também disseram que os participantes jogariam a primeira semana toda do programa em duplas, né? E que quem formaria essas duplas seríamos nós, o público, através de uma votação lá no site da Globo, né? E aí ontem no Fantástico foram reveladas essas duplas e a gente já pode fazer uma breve análise das duplas com vocês, né? Ah, e não só pode como deve, gente Porque o público foi muito sagaz nas escolhas e fizeram as melhores combinações, gente De duplinha com um pipoca e um camarote Umas combinações assim que tem tudo pra dar errado Que tem tudo pra dar aquela reação da química que dá errado, expose, vaza pra todo lado A gente já tá prevendo umas treta, gente Já vai rolar Bom, falando na ordem alfabética dos pipocas, as duplas são, né? A Amanda com o cara de sapato A Amanda que é aquela pipoca desastrada Que já botou fogo na própria roupa no centro cirúrgico e quando trabalhava Uma loucura E o cara de sapato é o lutador, né, gente? Talvez, olhando assim, você fala assim Ah, mas acho que essa dupla pode funcionar, né? Mas a gente tem que lembrar que o cara de sapato já diz que é romântico Que está solteiro Às vezes, passando muitas horas ali grudadinho na Amanda Pode criar um clima já E a gente pode ter o primeiro casal da edição, né mesmo? Não sei, porque essa edição tem que dar, né? Que é quase todo mundo solteiro Tem que dar Isso vai... Eu acho também Isso vai acontecer É verdade, é verdade Continuando, a gente tem o Bruno com a Aline Whirling Exatamente O Bruno é aquele Gil da Shopee, né, gente? O Gil do Vigor Que veio do Paraguai pro BBB23 Enfim, ele é todo animado Ele tá afim de brilhar na casa De fazer e acontecer E usar o seu bordão Que na verdade é o Danine People Vrá E a Aline Whirling, gente, veio do Rouge Sim Então ela tá acostumada a conviver com muitos Brunos por aí, sabe? Eu acho que daí pode sair também uma amizade linda, de repente Eu acho que vai ter a relação fã e ídola, sabe? Mas é aí que mora o perigo Porque o Bruno pode deslumbrar É, pode ser Eu não sei Eu não saberia viver normalmente do lado da Aline É, né? Eu ia ficar o tempo todo A sereninha É, gente, a minha adolescência ali do meu lado, entendeu? O negócio acontecendo Eu acho que o Bruno é um pouco emocionado É Pelo menos ali nos primeiros momentos Talvez seja difícil pra ele segurar o lado fã Bem trancadinho do lado de dentro, entendeu? É, tomara que isso não ofusque ele também, né? Que se for muito isso, às vezes ele vai ficar Cachorrinho da Aline Ai, Aline, Aline, Aline E se apaga como jogador, né? Isso não pode acontecer Ele tem que ser o Bruno, entendeu? O Bruno, Bruno E também meio que esquecer Que ele é o novo Gil, né? Que parece que ele tá bem afim de ser o novo Gil Ele tem que ser o Bruno, mostrar pra gente que é o Bruno E às vezes esse lance de entrar numa dupla com a Aline Pode realmente rolar esse lance De ele achar em algum momento Que ele é o mascote da Aline, né? E se eu fuscar nisso É perigoso O Vini aconteceu isso, né? O Vini acabou virando o mascote do Eliezer E desapareceu E o Eliezer nem era camarote Não é nada O Eliezer nem era nada Fedia cocô ainda Horrível Bom, seguindo nas duplas A gente vai ter o Cesar Black Com a Domitila Aqui a gente já tá vendo confusão, gente Porque Domitila é atriz Ela é arte em pessoa Ela é cultura E o Cesar Black é o pinto de graça do carnaval Então Da dó da Domitila Tem que conviver com o Cesar Black A gente pode se surpreender De repente rola uma amizade sincera Mas eu acho que as chances são tão mínimas Tão nulas Que eu acho que vai ser uma relação Que eles não vão querer ver a hora de acabar Nem ele com ela Porque o papo dela deve ser outro Do que ele tá acostumado a ouvir E muito menos no Mitila com o Cesar Black Que aparentemente é aquele homem Que malha gemendo na academia Ai, esses dias estavam saindo, né Os videozinhos deles no hotel Que eles gravam e mandam pra produção postar por aí, né E daí o Cesar fez um vídeo de peruca Daí ele mostrou que ele tá se levando uma sunga branca Ele tá afim de causar, gente Nossa, genial você Tá afim de causar o Cesar Black Ele tá afim, viu Ele tá Seguindo nas duplas A gente também vai ter o Christian com a Marvila Problema de novo, né gente Porque Marvila é aquela cantora maravilhosa Pagodeira, entendeu Que quebra tabus na música popular brasileira E do outro lado a gente tem o Christian Que é o hétero top, gente Então deu pra entender o Christian E pra que ele tá aí fazendo É porque ele tem uma cara de anos 2000, né Esse tipo de macho Parece que não tem que existir mais hoje em dia Não combina, né Aí ele tá, ele existe Ele tá lá, ele, o topete dele Os músculos dele Aquela coisa que sempre fala Ah, eu pareço hétero top Mas eu não sou hétero top Não sei o quê Imagina, não demora pra arrumar o cabelo E do outro lado tem a Marvila Que é outra situação Ela tá em outro mundo Então às vezes aí também pode faltar Um pouquinho de tolerância Às vezes da parte da Marvila Até porque ela é meio esquentada Lembrando que Marvila está indo comprometida Ela tem namorado, acho que noivo até Então não vai rolar nada entre eles Menos uma coisa pra eles se combinarem aí É verdade, é verdade Seguindo na lista A gente também tem o Gabriel e a Paula Que são os dois pipocas escolhidos Na Casa de Vidro Eles são a única dupla de pipocas formada O que vieram da Casa de Vidro O que é uma dupla que a gente já viu Que funciona muito bem na Casa de Vidro Que o público escolheu E eles estão juntos agora Zero novidades Já se conhecem Já sabem como se conversar entre eles Seguindo nas listas formadas De duplas A gente tem também o Gustavo Com a Kay Alves Exatamente O Gustavo é o agroboy Que todo mundo amou Achou engraçadíssimo e tudo mais Que também é uma das pipocas gourmet Porque já tinha muitos seguidores Nas redes sociais E a Kay É a jogadora de vôlei Mais seguida nas redes sociais Que já quebrou uma cadeira Na cabeça do treinador Ela parece não ter Muita paciência Pra macho Então se esse Gustavo aí Né Ficar jogando aquelas piadinhas Naqueles vídeos dele Cadeiras vão voar no BBB Eu tô ansioso por essa dupla Eu tô ansioso Seguindo nas duplas A gente também formou A Larissa com a Bruna Grifal Aqui eu acho que é uma dupla Que pode gerar uma amizade eterna Durante 100 dias Eu acho Parece que vai ornar as duas Porque a Larissa Vocês sabem É aquela que brigava No Twitter com todo mundo Que a gente foi vasculhar O Twitter dela E achou ela dando Cada carreirão em todo mundo Ali sobrou até pro Neymar E a Bruna Grifal É atriz Que agora vai se lançar Como cantora Durante o BBB E tudo mais E que também tem um pouco Desse temperamento debochado Segundo ela mesma Ela falou que Ai tem cara de ser Uma mulher super sensual Mas que na verdade Ela dá bagaceira Ela fala palavrão E tudo mais Eu acho que é uma dupla Que pode combinar muito E pode realmente aí Nascer uma parceria Um elo Uma aliança Uma panelinha Eu acho Vai ser o início De uma aliancinha Uma amizade bagaceira Até o fim Continuando nas duplas Formadas pelo público A gente vai ter a Marília Com o Fred Nicassio Exatamente A Marília é a pipoca gourmet Que tinha mais de 800 mil seguidores No Instagram Teve a conta derrubada Hackeada Durante o final de semana Mas já recuperou Tá de novo com o Instagram dela Acho que já até passou De um milhão de seguidores E o Fred Nicassio Para o outro Exatamente Para a Marília O Fred pode ser muito chato E para o Fred A Marília pode ser insuportável Também É uma coisa assim A gente tem que ver Eu estou muito curioso Para essa dupla Porque ela pode realmente Ou ir para um lado Ou ir para o outro Não tem meio termo Não tem meio termo Entendeu Exatamente Seguindo na lista Também vai ter o Ricardo Com o Fred O outro Fred O do canal Desimpedidos O da Boca Rosa E tudo mais Exatamente É engraçada essa formação também Porque o Fred Do Desimpedidos O ex da Boca Rosa Ele é jogador nato Ele é super competitivo A profissão dele é competir Na verdade Né gente E o Ricardo Foi aquele que na apresentação Disse que no jogo Ele não quer jogar em linha reta Sim Que ele quer ficar desviando Que ele quer ser como se fosse Um pássaro no jogo Então pássaro Ele voa daqui Aterriza ali Voa de novo Ou seja Dando a entender Que ele pode ser meio traíra Com as alianças dele Né Às vezes o Fred Talvez não se sinta muito confortável Com o comportamento do Ricardo Se ele transparecer isso Logo na primeira semana Pode ser E se o Fred sentir Que o Ricardo É esse olho junto traíra Às vezes ele já pode Começar a espalhar isso Dentro da casa E o Ricardo pode ser pintado De um jeito não muito legal E de repente Às vezes até ser um dos primeiros eliminados Pode muito ser Que a gente já falou Que eles vão ter que fazer as coisas em dupla Jogar em dupla Então pode rolar umas faíscas Uns conflitos de ideias de jogo Entre os dois E eu acho que o Fred Está chegando muito grande nessa edição Tanto pelo público Quanto lá dentro Ele deve ser uma das pessoas Que vai ser aquele Que pelo menos nos primeiros dias Pode ser influente pra caramba Sabe Se ele trouxer coisas negativas Do Ricardo Para o restante do grupo Ele pode queimar o Ricardo Lindamente E o Ricardo sair cedinho Você imagina isso Olha aí Anota no cardeirinho da Tia Elia Vai que acontece Seguindo nas duplas formadas A gente vai ter a Sara Lini Com o Gabriel Santana também A Sara Lini Que é a Lumeninha desse ano Que ela é super fã do BBB Tem edredom do BBB É seguidora da Lumena A Lumena mesmo Confirmou isso pra gente Também é psicóloga Igual a Lumena Ela se inspirou Gente Ela se inspirou Vamos ver como ela vai ser Dentro da casa Porque a própria Lumena Dentro da casa Não... Vocês sabem como é que foi E o Gabriel Santana Ele é ator Ele é das artes Ele é bissexual Ele está louco Para entrar e beijar na boca Então a gente estava pensando aqui Que às vezes Pelo menos na primeira semana Gabriel e Sara Lini Podem combinar Eu acho Podem vir umas várias São dois novinhos também É, a idade A vibe De que está entrando no BBB Para curtir mesmo Então pode até ser Que para a primeira semana A gente vê aí Uma harmonia, né gente Mas vamos ver Que de repente Também se estranha Porque a gente tem também Que sempre lembrar Que é uma pipoquinha Muito fã de BBB É E o Gabriel Santana Que era ator de Pantanal, né gente Ele fez tiquititas Ele está acostumado Com a coisa toda Daí a Aline está chegando Com fanzinha, fanzinha Do programa Vamos ver como Essa mistura vai acontecer aí Exatamente E para encerrar as duplas A gente tem a mais polêmica Que é a Tina E o MC Guimei, né Sobre essa dupla Deu para ver O que as pessoas Quiseram fazer aí Montando essa dupla Na maldade, né Vocês lembram Que a gente contou Que a Tina e o Guimei Apareceram nas redes sociais Usando um diamante Como um emoji Símbolo da torcida deles E que a gente falou Que isso provavelmente Ia dar uma treta Entre os ADMs, né Meio que deu Tanto os ADMs da Tina Quanto os ADMs do Guimei Bateram o pé E disseram que não iriam Trocar o emoji da torcida E que então Ia ser a primeira vez Que dois participantes Compartilhariam um símbolo Durante o BBB Aliás, gente A Tina Vocês lembram Que a gente contou Semana passada Na nossa análise De todos os participantes A Tina veio muito disfarçada De Pipoca Pipoca, né Que é aquela pipoca Que tem poucos seguidores Nas redes sociais É um perfil no Instagram Com o número de seguidor De pessoa comum, né Diferente da Marília, por exemplo Que já chegou com 800 mil A conta dela no Instagram Era trancada Então criou aquela impressão De que ela realmente Tinha uma vida particular Ali bem reservadinha Que estava entrando no BBB Por outros motivos Motivos de jogo mesmo E não para ficar bombada Em rede social Já mudamos totalmente A opinião, gente Porque, gente A Tina Ela investiu E investiu pesado Nas redes sociais Para ela ficar grandona Aqui durante a participação Dela no BBB Inclusive Durante ali A nossa cobertura Nas redes sociais, né Toda vez que a gente posta Algum brother Ou alguma sister A gente costuma marcar O arroba deles, né Para até vocês mesmo Saberem qual é O Instagram oficial De tal participante Quando fizemos o post Sobre Tina Marcamos ela Não sendo diferente De nada Do que a gente tem De costume aqui E aí, minha gente Veio uma resposta Muito duvidosa Falando muito obrigado Pelo carinho Meu diamante precioso Aí a gente falou Ué Mas será que ela está Mandando isso aqui Para a gente Ou ela já tem gente Aqui que está Um robozinho instalado Para mandar a resposta Automática Para todo mundo E aí foi o Léo Da nossa equipe E mandou uma mensagem Pelo Instagram dele Que também é um Instagram De uma pessoa comum Porque o Instagram Do Virou Festa É grande E tal Às vezes chamou a atenção Do ADM da Tina Ele resolveu responder Mas o Léo Mandou mensagenzinha Para a Tina Pelo Instagram dele De pessoa comum E a Tina respondeu Automaticamente também A mesma mensagem No mesmo textinho Então assim Se ela investiu Até em um robozinho Para mandar a resposta Automática, minha gente É porque a Tina Está querendo muito Estourar nas redes sociais Mesmo Ela não tem mais Aquela primeira impressão Que a gente teve dela De que era realmente Uma pipoca-pipoca Que estava entrando Pela grana E não pela exposição Ela está preparada Ela está preparada Inclusive esse negócio De emoji Eu dei uma olhadinha Na rede social Ela está chamando Os seguidores De diamantinas 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 É uma cidade também É, né Está tudo sincronizadinho Ela está pronta Para estourar no Big Brother Eu acho que ela estudou Bastante Ela se planejou bastante Ela deve ter deixado Muito conteúdo Para a rede social Preparadíssimo Engatilhado E ela não é Essa pipoquinha Pipoquinha Ela é uma pipoquinha Aspirante a camarote Isso sim E o bom é que eles ficam Defendendo, né O Guimeu também postou Um vídeo mostrando Que ele tem um diamante Tatuado na garganta Há muito tempo Falou para a Eliana Falou para a Eliana Deve ter um aqui No olho também Tipo Cada um provando Porque merece do diamante Mas, né Exatamente Ninguém ia vencer Então bora usar os dois E a gente tem que lembrar também Que ano passado No BBB 22 Teve treta por causa de emoji Também Porque o Tiago Abravanel E o Luciano Entraram com o mesmo emoji Tiago Abravanel Tinha até um cordão de ouro Com o emoji De ursinho E aí, quando o BBB começou E perceberam que tinha Essa coisa em comum A equipe de ADM do Luciano Baixou a bola E trocou por outro ursinho O emoji dele Para não ficar igual ao do Tiago E nesse ano Não teve isso Ninguém deu o braço A torcer mesmo E seguiremos aqui Com diamantes e diamantinas Ah, vai ser sincero também O que que tem? Tato faz, né Tato faz Depois que um for eliminado Também O outro é o único Que tem diamante Pronto, resolvido Inclusive, já que a gente Tá falando tanto de emoji A gente pode também Dar uma comentada Nos emojis dos outros participantes E não comentar aqui por cima Por que não, né Porque é ridículo, né É, então Começando pelos camarotes A Aline Wheeler Escolheu uma lagarta A gente já tinha comentado Analisando participantes, né Que tem toda uma teoria Que ela quer entrar lagarta E evolui pra borboleta lá dentro Exatamente Vamos ver essa metaborfose O Antônio, cara de sapato Escolheram um sapato pra ele Por que será? Bem óbvio Que a cara dele Você olha pro emoji E você já vê ali A cara dele representada Não é mesmo? Funcionou, né A Bruna Grifal Escolheu um rinoceronte Nas redes sociais Os ADMs disseram Que é por causa do nariz dela Que foi uma coisa Que ela sempre teve Né Baixa autoestima Por causa do nariz Não gostava do nariz Mas que agora ela vê força E o rinoceronte é um animal forte Tudo mais É, hoje em dia Eu não acho o nariz da Bruna Tão estranho assim Que ela se auto-chamar De rinoceronte Mas quando ela era pequenininha Na chuja Ela realmente tinha O narizão Assim, não sei Será que rolou uma harmonização, gente? Cirurgia Os procedimentos Eu não sei Mas foi legal dela usar Porque é super diferente É um rinoceronte Tipo, se alguém na internet Vier falando Ah, essa menina é nariguda Aí ela já Ela já se defende disso Exatamente É o que me torna um rinoceronte Tudo mais, né E rinocerontes são fortes Exatamente Ó A Domitila colocou Um leãozinho Não vi justificativa Nas redes sociais dela Sobre isso É Sabe porque ela acha Que ela é uma linhouba Pode ser Forte, né Tipo, juba O cabelão Ela tem cabelão Pode ser Acho que é nesse sentido O Fred Nicasso colocou Um príncipe negro Que ele se chama também Ali nas redes sociais Os ADNs chamam ele assim Acho que também Super faz just Tá bom Tá bom É, mas Acho que ele que decidiu Se chamar de príncipe negro Ele mesmo Ele pode ter opinado Ele pode ser o que ele quiser Tá bom O outro Fred Da Boca Rosa Colocou um carneiro Que na verdade O nome real dele É Bruno Carneiro Então Também já Se auto explica Tá bem explicado Isso daí Inclusive isso vai confundir Muita gente Porque o nome dele é Bruno Mas ele se chama de Fred O Carneiro Por causa do sobrenome do Bruno E o nome do Fred E tem outro Fred Dentro da casa Vai ser difícil Mas vamos lá O Gabriel Santana Colocou uma mosca Por causa do personagem dele Em Chiquititas Ele era o mosca Da segunda versão De Chiquititas É não sei se a Globo Gostou muito disso Porque ele devia ter usado Alguma coisa de Pantanal E não de uma novela Que ele fez há anos Luz atrás No SBT Mas tá bom também Tá bom A Kay Alves Colocou uma chavezinha Por causa de Que em inglês Que é a chave Eu me recuso a explicar E fechando os camaradas A Marvel Colocou ali um tamborzinho Porque ela é pagodeira Ela é pagodeira Arrasou Não tinha escolha melhor Arrasou mesmo Agora falando dos pipocas A Amanda colocou um joinha E eu vi que eles postaram Um vídeo nas redes sociais dela Dizendo que ela deixou Algumas sugestões De que ela gostaria Que fosse o emoji dela Só que daí foram ver As fotos dela Ela só posta a foto assim E aí Desculpa Mas ficou bom Ficou bom Se ela sempre posta a foto assim Mas eu não tenho muito apreço Por esse emoji não 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 Que tinha uma amiga minha Ex-amiga mesmo Quando eu olho mais pra cara dela Aquela vagabunda Mas ela sempre Quando ela vinha discutir Ela terminava alguma coisa Mandando esse emoji assim Tipo Falou, beleza Sabe Ah, desgraçada Acabou com a minha vida Gente Altas terapias por causa dela Então olha esse emoji Me dá um pouco de baixo astral Você lembra dela Mas às vezes a Amanda Vai me ajudar A mudar isso Pode ser Traz uma vibe mais legal É Porque a Amanda Parece engraçada Pelo menos é desastrada A gente vai ter muito meme Da Amanda Eu acho Então eu vou começar A lembrar da Amanda Vou ressignificar o emoji Exatamente Igual a Lúmena mandou O Bruno também Deixou ali uma estrelinha Porque ele mesmo Diz que ele quer brilhar Ele é uma estrela E tudo mais Eu achei que tem tudo A ver com o Bruno Gente Mas eu espero que ele brilhe De verdade Eu tô muito preocupado Com o Bruno Gente Vamos anotar isso No caderno da Tia Elia também Porque eu tô com medo Do Bruno virar sombra De alguém como o Vini fez Ou tentar ser realmente O novo Gil E esquecer quem ele é Lendo da casa Ou que nem você previu aí De ele ser o mascote da Aline E se ofuscar como participante Vamos ver Tomara que ele realmente Seja uma estrelinha Que brilhe, brilhe E estrelinha Exatamente Continuando O César escolheu uma âncora Segundo o que disseram Nas redes sociais dele É porque âncora É uma coisa de resistência De pé no chão Não é âncora Pra mim é um negócio Que afunda Que é difícil de tirar Do fundo do poço É, eu acho que é uma coisa de bar Que ele falou que ele tinha um bar Comprou um bar com os amigos E acho que é meio que uma coisa assim Só que eles quiseram Dar um significado mais bonito Quiseram romantizar a âncora É, romantizar a âncora É, romantizar a âncora Ai, mais preguiça do César, gente Pinto de graça, âncora Ele só tá se lascando Com a gente aqui Não dá Continuando O Cristian escolheu um trator Não achei justificativa Nas redes sociais dele Gente, ele é instrutor físico Ele é personal Ele tem uma empresa De fitness, né É, ele é o crossfit em pessoa Dá pra ver, né Gente, por que o trator Será que o trator é forte É robusto Ele se acha Às vezes é uma coisa Que os amigos chamam É, tratorzão É, meu tratorzão Giro do crossfit Ai, que preguiça, gente Vocês sabem que crossfit Não é atividade física É uma seita Quando a pessoa é um culto O crossfit é um culto Você vai e não sai nunca mais Aí a pessoa só fala disso também É, eu perdi vários amigos Pro crossfit Entraram e nunca mais saíram daquilo E só falam sobre isso É insuportável Continuando O Gabriel da Casa de Vidro Escolheu um gatinho preto Porque ele tem dois gatinhos pretos Ele tem dois gatinhos pretos Tem tudo a ver Achei fofinho Achei bonitinho Acho que se eu entrasse Eu ia escolher um gatinho também Um gatinho preto Agora não pode mais Senão o Gabriel vai brincar com você Não esquece Não pode mais Continuando o Gustavo O Agroboy colocou um cavalo Porque ele é dos cavais Tem um monte de cavalo Óbvio né gente Ele é Agroboy Viralizou por causa de um vídeo Do cavalo dele mesmo E botou o cavalo como emoji Ficou super objetivo A Larissa colocou um polvo Um polvo Porque ela chama os seguidores dela De meu polvo Polvo Mas já deu treta também É, deu treta Porque a Kerlini Vocês lembram dela gente Ela também usava emoji de polvo Não gostou Ela já reclamou de montão Ela patenteou o polvo Ficou uma semana Inventou emoji de polvo Eu tenho uma preguiça disso Seguindo A Marília escolheu uma cabrita Porque parece que os 800 mil seguidores dela Já chamavam ela de cabrita E acabou ficando E ela chamava eles e tal A Marília veio pronta né gente Ela veio pronta Nem teve trabalho né Totalmente Nossa eu vi no Twitter agora Que ela até canta Eu acho que ela realmente Tá tentando ser a nova Juliette Porque o caminho é muito mesmo Mas ela já chegou com 800 mil seguidores A Juliette teve que Como que A Juliette veio As cara tinha sei lá 10 mil seguidores 3, pouquinho né É né Bem pouquinho Foi pra 30 milhões né A Marília já chegou Com um milhão já garantido Meio caminho andado O fandom A Juliette teve que escolher cacto Não sei o que Se é alto Dominaram de cacto Essa aqui já tem a cabrito Cabrito Já foi tudo Já a Paula Da Casa de Vidro Escolheu uma roda gigante A gente não conseguiu entender gente Será que porque Paula Tem altos e baixos Pode ser Será que porque em momentos Ela tá lá pra cima Em momentos ela tá down Pra baixo Chateada Faria sentido né Eu não sei Ou será que é só porque Ela gosta muito de parques de diversões Pode ser também Será que ela é muito divertida Porque ela é na Casa de Vidro Ela pareceu ser divertida Parques de diversões Acho que é uma porcaria Paula Mas vamos entender Mais pra frente O que que rolou Seguindo O Ricardo também fez um Um joinha de rock É assim né Ele deve fazer muito isso também Deve ser rock and roll Tipo a Amanda faz assim Não sei não Deve ter colocado pássaro Ele não disse Vai jogar com um pássaro Que voa daqui A gente ia lembrar E ia memorizar Esse aqui ficou muito neutrinho Ficou muito Foi Pra encerrar A Sarah Lini colocou Unhas sendo feitas Um emojizinho de unhas Mas não entendemos né Também não explicaram Psicóloga Não é manicure Às vezes é só porque Ela curte muito fazer as unhas Mas se você aí já tá Curtindo a fofoca Não esquece de clicar no like Isso aí Não tem tempo que tá pra cima Pra gente poder continuar Com o Gostinho de Feliz e Contente Obrigado Então vamos Mas agora voltando A falar das duplas né Eu falei nisso que a gente já sabia Que essas duplas Trabalhariam juntas Durante toda a primeira semana Do BBB 23 Fazendo as provas juntas Dividindo a liderança Votando juntas E até mesmo Indo pro paredão juntas Foi o que foi anunciado né A princípio com essa informação Dá também pra entender Que a gente talvez Tivesse de cara Uma eliminação dupla também né Porém segundo o Boninho Não vai ser bem assim Ele respondeu uma pessoa No Twitter que pediu Pra não ter eliminação dupla Essa semana não Por favor E ele respondeu Quem disse que tem Ai Boninho Te conheço De outro cara vai Boninho Às vezes ia ter Eliminação dupla sim E aí ele percebeu Através das próprias Redes sociais Que o público Meio que rejeitou Essa ideia De eliminação dupla E tal E aí é aquele momento Que ele acaba mudando De ideia Mas não assume Não dá o bracinho A torcer Porque se tem uma coisa Que o Boninho é Gente é orgulhoso Demais né E a gente pode falar Isso com propriedade Porque tem uma pessoa Na nossa equipe Que já trabalhou na Globo Trabalhou com o Boninho E disse que ali ó É osso duro de ruer Às vezes ele nem decidiu ainda Às vezes eles estão vendo Se o elenco vai agradar Na primeira semana ou não né Daí tipo Se não agradou Então vamos tirar dois já Pra movimentar isso E se agradou Vamos tirar um só Pender mais Os outros E a recepção Tá sendo ótima Tá né Porque até Já tem gente com ranço Já tem gente com amorzinho Só não tem meio termo Só tem gente que tá muito animada Então acho que ele deve ter pensado Vamos poupar Que vai que tem desistência Vai que tem gente Que é expulso Não sei o que A gente tem gente de sobra E lá na frente Dá pra acelerar a eliminação também Tomara que desistência Não tenha esse ano Expulso A gente aceita Desistência jamais Ai gente não Tiago Bravanel Me desculpa meu amigo Mas Não dá pra aceitar Não dá pra aceitar mais não Não dá Arregões Aqui não Já não passarão né Bom e ainda falando das duplas Ontem o Tadeu Schmidt Também revelou Que elas entraram Conectadas Grudadas Um jogador preso ao outro Aquela história de corrente Certeza que vai ser isso Gente o Boninho adora juntar as pessoas Ele gosta de fazer isso Até não é de casa Ele juntou a própria esposa dele Com o André Marques Eu não sei o que eu disse Aconteceu E isso já tem outras Várias coisas né gente Porque no próprio BBB Tiveram muitos momentos Onde foi monstro Onde teve Seu relógio sempre quer gravar com a gente Agora ficar falando Mas já teve várias atividades No BBB ao longo desses 20 anos Onde ele já amarrou gente Já colocou corrente Algema Ele gosta disso Monstro que era uma fantasia só né Exatamente E tem esse negócio também De que o Boninho já fez um reality show só disso Vocês lembram disso? Quem é mais da minha idade? Mais da minha época Vai lembrar do Acorrentados Que passava dentro do Caldeirão com o Hulk Era isso gente Então é zero novidade Esse negócio de corrente Vindo do Boninho Ele adora amarrar as pessoas Eu acho Ele adora Não vai ter muita surpresa Quanto a isso não né E sabe que eu tenho medo da mente do Boninho Eu falo isso quase todo dia aqui Mas se você analisar os traços As entrelinhas Eu não sei como é que é na furtada Dorme na casa dela não gente Eu não sei Bom Além disso Hoje mesmo Os participantes vão disputar também Uma prova Na dupla formada E valendo imunidade E gente Isso já aconteceu Já também Tá vindo com esse negócio Ai novidade Novidade Porque o Boninho acha Que a memória do povo é curta Mas quando falou isso Eu falei Gente já aconteceu no BBB19 Recentíssimo Foi exatamente assim No BBB19 Que foi outro dia Agora o BBB daquela Paulinha Aquela chata E aí eles entraram acorrentados também Fizeram ali uma coisa Tipo uma dinamicazinha de labirinto e tal Que valia na época o que que era Era imunidade também Imunidade Então é igual Tá vendo Contra você contra V É igualzinho Igualzinho né Aí Mas no BBB19 Os participantes se conheceram Já sendo duplas né E tal É tipo Parece que as duplas foram Sorteadas no hotel ainda E daí Quando eles chegaram na casa Eles já se viam né Tipo Ah é Então você é minha dupla da Paulinha Então vamos jogar E é isso E tá tudo bem né Tanto que quem ganhou Essa primeira dinâmica Se não me engano Foi o doutor Gustavo E o Dudley né E é muito legal da gente Falar sobre eles Porque embora eles tenham Entrado assim na casa E tiveram essa conquista Juntos logo no primeiro dia Aliás nos primeiros momentos Da casa Ao longo da temporada Eles não seguraram Essa amizade né Isso no final das contas Não significou muita coisa Mas foi só Pra essa prova de entrada né Os participantes dessa vez Vão ter um tempo maior ali Acorrentados Pelo desejo De um little bone Vamos ver se isso vai estreitar As relações Ou fazer depois Cada um ir pro lado Que nem foi com o doutor Gustavo e o Dudley Exatamente Bom e por falar Nessa primeira prova Do BBB 23 Já teve polêmica Na estreia Antes mesmo dela acontecer né Vazou que essa primeira dinâmica Seria patrocinada Pela Americanas Assim como tem sido Nos últimos anos Porém Como vocês devem ter visto Por aí Na internet Na televisão A Americanas Tá toda cagada Abriu falência Tá devendo 40 bilhões de reais né E daí Com esse escândalo Que saiu né A Americanas retirou O patrocínio Que eles tinham fechado Pro BBB No valor de mais de 105 milhões de reais Que era uma das maiores cotas Exatamente A gente era um dos principais patrocinadores Vocês têm noção disso? E eles estavam se gabando no passado Que eles já tinham fechado Sei lá quanto bilhão de real Sim Maior faturamento É BBB de maior faturamento Isso aqui Aí um dos principais Que era a Americanas Já saiu deixando esse rombo De 105 milhões de reais Rombo no caixa Logo na estreia É complicado Então né Já dá aquele medo Já dá aquela balançada nas pernas Né gente Mas eles deram sorte Rapidinho O Mercado Livre Se interessou por essa cota de patrocínio E já ocupou o lugar Que antes era da Americanas E que inclusive Eu acho que Só foi da Americanas Porque a Americanas Tinha preferência Porque no ano passado Ela já tava Então sempre rola isso Quem instava no passado Tem ali uma vantagem De poder ser de novo Um patrocinador e tal Tem suas facilidades Às vezes até um descontinho amigo E aí ela entrou logo de cara Às vezes o Mercado Livre Já tinha interesse Mas não pôde entrar Porque a Americanas Estava empatando essa entrada Você imagina o Boninho Ver o zap dele A Americanas faliu Não vai mais patrocinar Imagina o susto Que você toma menino É porque Desses 105 milhões Parte desses 105 milhões Vai pro bolso de Boninho Parte desses 105 milhões Vai pro bolso de Itadeu Então você começa já O primeiro dia de trabalho Meio desanimado Triste, cabisbaixo Mas aí o Mercado Livre Salvou o bom humor Exatamente Bom, mas apesar do Mercado Livre Ter ficado aí com a cota Que era da Americanas A primeira prova de hoje A noite vai ser patrocinada Pela Globoplay E isso são informações Do jornalista Muka Que tem uns spoilers do BBB Segundo ele Vai ser um circuito Com três tótens Para os brothers Apoiarem as mãos Aparentemente de resistência E quem soltar Vai pra uma espécie de caixa Onde vai enfrentar trollagens Envolvendo chuva Vento Papel picado Lama E meleca Meleca Aí outra coisa Que é zero novidade Né gente O Boninho adora Meleca Torta na cara Torta na cara Torta verde Né É Quantas provas do Big Brother Já teve com esses negócios Vem vento na cara Depois vai com chuva E não sei o que E ele usa isso Em tudo que é programa Que ele dirige Recentemente ele também fez isso No Pipoca da Ivete Que tem a prova Que se você erra Vem vento na cara E também tem a prova Da meleca lá Que é a Com a torta na cara Que inclusive é uma cópia Do Passa ou Repassa Né gente A gente comentou bastante Sobre isso Mas calma que essa não é Toda baixaria Envolvendo a estreia do BBB A gente tem mais A gente vai descer mais Essa ladeira E é agora Mas antes eu quero falar Com você que está assistindo A gente pela primeira vez Agora que a gente se encontrou Aqui nessa fofoca boa A gente não pode mais Se perder na internet Então já clica aqui embaixo No botãozinho de inscrevas Se você estiver assistindo A gente pelo Youtube Ou clica aqui em cima No botãozinho de seguir Se você estiver vendo a gente Pelo Facebook Em qualquer um dos dois aplicativos Não esquece de acionar o sininho E daí todo dia Quando a nossa cobertura Do BBB 23 entrar no ar Você vai receber Uma deliciosa notificação Do seu telefone E daí é só pegar Um bom cafezinho Acomodar bem o popozão Clicar e se divertir Agora sim Bora continuar com o buchicho Partiu Bom, continuando E como eu falei Tudo isso vai ser Hoje à noite ao vivo Segundo informações Os participantes já estão na casa Desde hoje de manhã Porém a gente só vai assistir Como foi a entrada deles Durante a estreia Hoje à noite Que também é Quando vai ser liberado O pay per view 24 horas Globoplay Exato Acho que o Boninho Tá querendo guardar esse momento Pra mostrar a audiência Na Globo Né gente Todo mundo assistindo a Globo Tá tudo bem Tudo bem A gente já ia assistir mesmo Com o pay per view ou não Mas tudo bem A gente perdoa Porque já temos outra novidade A respeito dessa primeira semana Do BBB 23 Tá rolando uma especulação aí Gente Que quarta-feira Vai ter festa E vai ter show E não é qualquer show É o show dela Da mulher O Rito Alen Da Anitta A maior artista Da atualidade do Brasil Vai fazer a primeira festa Do BBB Nessa quarta-feira Com show ao vivo Lá na casa Fazia tempo Que não tinha Então é isso que eu ia falar Já fazia muito tempo Que esse negócio De show Na casa Tava complicado Com vidro Com não sei o que Nem era tão Assim né Não foram tantos shows legais E no BBB do ano passado Também parece que demorou Pra pegar esse negócio De show Principalmente de quarta-feira As fases de quarta-feira Sempre mais basiquinha Mas essa Eles estão mostrando Também com a festa Que eles querem fazer De tudo Pra turbinar esse BBB Fazer o BBB Dar o que falar Em tudo que é parte Mesmo Pra trazer o povo de volta Pra assistir BBB Porque teve muita gente Que desistiu Ali no BBB do ano passado Já ficou com preguicinha Já acabou largando de mão E deixando ele assistir o programa Então é mais uma coisa Que eles estão colocando no tudo Isso anima Já começa bem legal Isso anima Isso anima Né gente É isso mesmo Bom E agora falando de coisas Que não foram vazadas E sim ditas Pelo próprio diretor Do BBB 23 Boninho quis fazer amigos No Twitter Esse final de semana E conversou com o pessoal Da internet E contou Várias coisas secretíssimas Do trabalho dele Uma delas Que inclusive repercutiu bastante Foi que o Globoplay Da Globo Vem há três anos Querendo fazer um documentário Sobre o BBB Mas que ele Boninho Não deixa isso acontecer Porque ele não quer ensinar O Carelli O diretor Da Fazenda Que é concorrente A fazer um reality show De peso Bom Como o BBB Ah gente Vou falar uma coisa Para você Que sendo repetitivo Como o Boninho Está sendo repetitivo Nos últimos anos Já não está mais tão difícil De ver como é que ele faz Não é uma receita Que nem o olho secreto Do McDonald's Que ninguém sabe O ingrediente que vai Já dá para ver ali Mais ou menos Como ele faz Tanto que a Fazenda Realmente parece muito Com o BBB hoje em dia E o BBB também De certa forma Acabou copiando um pouco A Fazenda Colocando famosos No confinamento Ninguém pode negar isso Que era a característica Que diferenciava a Fazenda De BBB no passado Né gente Então eu acho Que na verdade O que não faz A Fazenda Ser um novo BBB É recurso Porque ela está Na Record E a Record Tem o caixa Um pouquinho mais embaixo É as limitações De formato também Porque a Fazenda É um formato internacional Que acho que não deve Mais ser feito lá fora Não Acho que só tem no Brasil E tem as coisinhas Que não deve dar para fazer Que eles não podem modificar Por conta própria Né É Porque existe uma Bíblia Né gente É esse o nome mesmo Cada reality Que é um formato Comprado assim Existe uma Bíblia Do programa Que deve ser seguida No caso a Fazenda Para ela ser fazenda Ela tem que ser Uma Bíblia bem fazenda O que já difere Ela bastante do BBB Mas enfim Exatamente E ainda fazendo a comparação Vi muitos comentários Na internet falando Sobre o elenco Desse ano do camarote Que a maioria Das pessoas não são Conhecidas De todo mundo Vamos ser sinceros E teve muita gente Falando que a Fazenda Conseguiu trazer Mais gente famosa Do que o Big Brother Pois é No ano passado A Fazenda tinha um elenco Mais famoso Do que esse elenco De camarote do BBB Então não tem muito Não gente Só que o Boninho Ele tem recurso Ele está no lugar certo Na hora certa A Globo consegue vender Que nem vocês viram Cotas de patrocínio Milionárias Faz o BBB faturar bilhões O que deixa O programa com milhões De possibilidades ali Para fazer o melhor possível Tipo tendo um show Da Anitta Na primeira quarta-feira Do programa A Fazenda A Fazenda Na Record Não vai conseguir Um negócio desse Não é questão de segredos De formato Não É questão de recurso Então o Boninho Pode dormir em paz Quanto a isso Exatamente Outra coisa que o Boninho Contou nesse papo Com os seus fãs Os seus internautas Foi que ele teve Que revelar Durante as seleções Para uma participante Que ela estava grávida E a participante Não sabia que estava grávida Ela estava encaminhadíssima Para entrar no BBB Estava lá nas finalíssimas Nas finalíssimas Aí faz aquela Bateria de exames Dos participantes Para ver se está tudo bem Com a saúde deles E tal Para ver se eles podem entrar Não descobriu nenhuma doença Mas descobriu que a moça Ia ser mamãe Nem ela sabia Não teve que desclassificar ela Por causa disso Porque Não tem como entrar Uma futura mamãe na casa Imagina a mulher grávida Dentro do BBB Fazendo prova do líder Não tem como Não tem Não existe essa possibilidade Muita gente está falando Por aí também Que essa participante É a Aline Riscado Porque ela disse isso Recentemente Numa entrevista Para o pod delas Mas tem Que isso teria acontecido No BBB11 Que foi quando Ela estava participando Das seletivas Como pipoca Olha isso Inscrita Ela mesmo fez a inscrição dela Foi passando nas seletivas Estava lá na final Finalmente para entrar Na casa mesmo E veio essa notícia Para ela Né gente Mas isso lá no BBB11 Seria estranho O Boninho lembrar disso agora Para revelar agora Inclusive Só aqui um parente Sobre a Aline A Aline é muito freguesa Do BBB Né gente Porque ela já Quase entrou no BBB Várias vezes Ela falou Ela confirmou Nessa entrevista Que isso aconteceu Em 2010 Para ela entrar no BBB11 Mas que daí No BBB20 Ela foi convidada Para fazer parte Do camarote Não pôde ir Porque era desfilar No carnaval No BBB21 Foi convidada De novo Só que ela não pôde ir Porque ela era Garota propaganda De uma empresa De uma empresa de cerveja Concorrente Da que patrocinava o BBB Então você vê aí Que ela tem muita conexão Com o Big Brother Ela tem Ela sabe que ela tem o BBB Se não fizer certo Para a Aline Ela liga para o Boninho E fala Boninho agora é a hora Vamos entrar Me deixa entrar Porque esse é meu ano Né Mas eu acho que não deve ser Sobre a Aline Que o Boninho está falando Não gente Eu acho que realmente Deve ter sido Alguém dessa edição Porque do jeito que ele falou Parece que realmente Foi uma coisa fresca Que aconteceu agora Inclusive Se a gente descobrir Quem é essa futura mamãe Que perdeu a vaga no BBB E se a gente descobrir Outras novidades vazadas também Sobre essa primeira semana De BBB A gente vai atualizando vocês Lá nas redes sociais Por isso que é muito importante Você seguir a gente também No Instagram do Virou Festa E no Twitter do Virou Festa Porque lá a gente fofoca De montão E aproveita para seguir Também os nossos perfis pessoais Segue o Titi no Instagram E o Xandeco No Instagram dele também Porque lá a gente mostra Para vocês aqui Um pouco dos bastidores Do Virou Festa Um pouquinho da nossa vida também Para a gente fofocar Agora conta para a gente Qual das duplas Formadas pelo público Você está torcendo A sua dupla favorita Para esse começo de jogo E qual é a dupla Que você acha Que vai dar muito errado Porque a combinação aí Não dá certo Conta para a gente Quando você vai fazer Seu comentário Não esqueça de usar a hashtag Big Confusão Brasil Que a gente vai saber Que você ficou até o final do vídeo Para marcar o seu comentário Com um lindo coração Isso aí E esquece de passar Na nossa lojinha Porque as nossas camisetas Estão em promoção Você compra duas camisetas E ganha uma terceira De presente De graça Ai que delícia E é só usar o cupom Camiseta Grátis Na hora de fechar a compra Mas corre aproveitar Porque essa promoção Só vai até ser Sua cena E para acessar A nossa lojinha É só você abrir A câmera do seu telefone E apontar para esse QR Code Que está aqui do lado Ou acessar o link Que a gente vai deixar Na descrição do vídeo Para você Exatamente Enquanto você dá uma olhadinha Na nossa lojinha Aproveita para fazer Uma maratona Virou festa Com mais vídeos E fofocas por aqui também Exatamente Não vai embora agora não Já vai para o próximo vídeo Porque a gente já está lá Esperando com mais fofoca E essa energia boa Que só tem aqui no Virou Fest Então uma beijão Até o próximo E tchau tchau E tchau